Queridos amigos e irmãos, também neste domingo, o décimo sexto do Tempo Comum, continua a leitura do capítulo 10 do Evangelista Lucas. O trecho deste domingo nos leva até Betânia, na casa de Lázaro, o irmão de Marta e de Maria. O Evangelho nos fala de modo especial de Marta e de Maria, mas quem são nestas duas mulheres? Marta e Maria são parentes, podemos dizer, bem próximas, discípulas e fiéis do Senhor. São Lucas descreve estas duas mulheres com estes termos. Maria estava aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, enquanto Marta estava super atarefada, agitada com muitos serviços. Ambas oferecem hospitalidade ao Senhor que estava de passagem, mas fazem-no de modo diverso. Maria põe-se aos pés de Jesus, a escuta, e Marta, ao contrário, deixa-se absorver pelos afazeres, e está tão ocupada a ponto de se dirigir a Jesus, dizendo, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Veja, é como se Marta, neste momento, quisesse dar uma lição de moral a Jesus, quisesse ensinar a Jesus o que ele deve fazer ou não. O que Jesus deve é repreender a sua irmã Maria. E Jesus responde-lhe, repreendendo-lhe, certamente, mas com docilidade, dizendo, Marta, Marta, ao repetir duas vezes o nome dela, é como se estivesse chamando ela para despertar, acordar diante daquilo que está fazendo. Marta, Marta, tu andas muito inquieta e preocupada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Mas o que Jesus quer dizer com esta palavra? Qual é a única coisa de que temos necessidade? Antes de tudo, é importante compreender que aqui não se trata da oposição entre duas atitudes. A escuta da palavra do Senhor, a contemplação e o serviço concreto ao próximo. Não são duas atitudes opostas entre si, mas, ao contrário, trata-se de dois aspectos, ambos essenciais para a nossa vida cristã. Aspectos que nunca devem ser separados, mas vividos em profunda unidade e harmonia. Mas, então, por que motivo Marta é repreendida, embora seja com docilidade, por parte de Jesus? Por que considerava ela essencial só aquilo que estava fazendo? Ou seja, encontrava-se demasiado absorvida e preocupada com as coisas a fazer. Para o cristão, as obras de serviço e de caridade nunca estão separadas da fonte principal de cada uma das nossas ações. Ou seja, a escuta da palavra do Senhor, o fato de estar como Maria aos pés de Jesus, na atitude do discípulo. É por isso que Marta é repreendida. Queridos amigos e irmãos, também na nossa vida cristã, a oração e a ação é preciso que permaneçam sempre profundamente unidas. Uma oração que não leva a ação concreta a favor do irmão pobre, doente e necessitado de ajuda, o irmão nem dificuldade, é uma oração estéreo, incompleta. Mas, do mesmo modo, quando no serviço eclesial só prestamos atenção na ação, quando damos mais importância às coisas, às funções e às estruturas, esquecendo-nos da centralidade de Cristo, sem reservar tempo ao diálogo com Ele na oração, nós corremos o risco de nos servirmos a nós mesmos e não a Deus presente no irmão necessitado. São Bento, cuja festa celebramos nesta segunda-feira passada, resumia o estilo de vida que indicava aos seus monges com duas palavras, ora e labora, reza e trabalha. É da contemplação de uma forte relação de amizade com o Senhor que nasce em nós a capacidade de viver e de anunciar o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua ternura pelo próximo. E, inclusive, o nosso trabalho com o irmão em necessidade, a nossa tarefa de caridade nas obras de misericórdia, nos levam ao Senhor, para que nós vejamos precisamente o Senhor no irmão e na irmã necessitados. Além disso, o Evangelho deste domingo nos dá motivo para uma outra reflexão. pois nos mostra duas formas de religiosidade. A religiosidade de Marta, que quer agradar o Senhor, e a religiosidade de Maria, que gosta do Senhor. A primeira está toda ocupada naquilo que deve fazer por Ele. A segunda, a religiosidade de Maria, está preocupada por aquilo que o Senhor faz por ela. A primeira, podemos dizer, é a religião da lei. A segunda é o Evangelho do amor. E aqui, nós temos que ficar imaginando, quando nós nos colocamos diante de Deus, cheios de nós mesmos, nós fazemos isso, aquilo, começamos a considerar que aquilo que fazemos é como motivo para merecer do Senhor a nossa salvação. Portanto, o que nós façamos, nunca devemos esquecer que a salvação é um dom de Deus. Por isso, a atitude melhor é aquela de Maria, de nos esvaziar de nós mesmos, de nos colocar aos pés dEle, com o coração de pobre, com o coração das crianças, dos pequeninos, para acolher o dom do seu amor. É claro que o amor do Senhor deve ser correspondido com o nosso amor, mas nunca nós iremos colocar diante de Deus aquilo que fazemos com a pretensão, assim, de merecer a sua salvação. Até quando nós não acolhemos o amor do Senhor por nós? Até quando nós não acolhemos os cuidados e os carinhos que o samaritano tem por nós? Mesmo se nos preocupamos e agitamos muito como Marta, nós nunca alcançaremos a plenitude da nossa salvação. O nosso fazer será semelhante ao fazer, ao agir do doutor da lei, do sacerdote e do levita que encontramos no evangelho de domingo passado. Ó Jesus, Tu não desprezas o trabalho de Marta. Aprecias a refeição que ela também prepara, mas queres chamar a atenção para uma hierarquia de valores. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão para o corpo é indispensável. A palavra de Deus é ainda mais vital se queremos encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida. A fecundidade da nossa ação é consequência da intimidade que temos contigo, ó Senhor. A autenticidade da nossa contemplação verifica-se pela qualidade do nosso empenho na construção de relações fraternas, para amar como Deus nos ama. Tu, Jesus, nos ofereces a melhor parte que ninguém pode tirar. Obrigado pela Tua vinda e pela Tua presença nos nossos bairros, nas nossas casas e nas nossas vidas. Nós Te confiamos, nosso pequeno grupo de oração, a nossa comunidade, que o Teu Espírito nos torne sem cessar atentos ao único necessário que é a Tua presença e o Teu amor. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.